E aí ó, nós chegamos aqui no... Aqui quando? Se diz só meter o fogo aí, né? Se diz só meter o fogo aí, né? Não, isso aqui é para esteiro Não, se diz só meter o fogo na palha aí, né? Tem cabeça dessa aqui que eu gastava 12, 13 enxadadas para arrancar uma cabeça dessa aqui, ó Quer ver? Quer ver? Que terra boa, hein, Sô Zé? Ó, então... Aqui não tem cobra não, Sô Zé? Aqui não tem cobra não? Eu sou doido Que vai até internar eu O que é isso? É... Porque eu sempre preciso trabalhar, Sé Fica toda de casa, vai dormir Come, vai descansar, toma banho Aqui, mas o meu serviço é esse aqui, ó Chama de doido Ó, duas... Pegada forte aí, Sô Zé? Três... Quatro... Quinte... Quatro... 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 Eita nóis, olha aí, gente! Se deixar o homem não para Ô seu Carlos Se o senhor fosse o senhor já estava aí Se o senhor fosse o senhor já estava aí São 10 e se a dada Eu falei de 10 a 15 a 13 Mas é que eu não sou mentiroso não Seu Zé, pega um pouquinho dessa terra na mão aí Vamos mostrar para o povo aqui O senhor conhece, né? O senhor disse que a terra é boa Fala um pouquinho dessa terra para nós aí Essa terra aí, ela Ela parece uma areia, né, José? Ela é mista, né? Mista? Ela é mista Aqui, se ela fosse Esse terreno aqui Se fosse Terreno de plantação, por exemplo Ele sozinho O chamote, fazer chamote Não pode ter areia Se achar até de fazer chamote aqui É bem lá no fundo Essa aqui é de plantação mesmo Essa é boa para plantar Estou vendo ali um mandiocau lá no fundo Olha aqui Eu plantei aí Só para ver como é que o terreno ia agir E que tipo de baradioca que é essa, seu Zé? Essa aí tem a vassourinha E tem a amarela Boa, né? É Eu planteio mais mesmo É para mim ficar com rama Para poder plantar, dar para os outros E vender para os outros também Ah, produzir Hã? Porque é produzir bastante Produzir E o bom que é o seguinte O que eu vi na alface lá Que ela está inclinada Está na terra, está inclinada Isso é coisa do senhor, né? É Por que o senhor planta assim no ouro, seu Zé? Hã? Plantou inclinada Por que o senhor plantou inclinada? É melhor para não juntar água, né, seu Zé? Não, é porque o terreno para o vídeo Para fazer vídeo Tem que ser um terreno dificultoso Ah, entendi Porque o carro está lá embaixo Aí não dá nada Não dá nada porque ele não põe a inchada nem em cima Se botar a inchada Por Deus na frente e a inchada em cima Sai A terra, geralmente a terra é melhor aqui no alto Ou lá embaixo? Lá embaixo é melhor Para a produção Para quem vai vender, revender Nós estou vendo ela boa Ela está boa aqui também, né? Não, ela está boa A terra tem que ser trabalhada Como é que o senhor falou? É Deus na frente e a inchada atrás? Como é que é isso aí? Deus na frente e a gente vai atrás com a inchada Ele deu essa inchada para nós Quanto é a história da inchada? Eu sei que o senhor sabe de tudo Quanto é a história da inchada aí, vai O senhor sabe de tudo mesmo? Não sei, não sei não A história da inchada? O senhor tem nenhuma história de inchada para contar aí? Porque a inchada faz parte, né, do Essa inchada aqui na mão de um preguiçoso Conta aí Eu estava com a tinta ainda Essa inchada tem três meses na minha mão Deixa eu ver aqui Enchada na mão dos outros As duas caras aqui, ó Né? Ô senhor Zé Disseram que o preguiçoso Ele põe um cabo bem longe Bem grande para ficar longe do serviço, é verdade? Já longe do serviço Eu não O cabo tem que ficar perto O meu cabinho é pequenininho Quer dizer que se o cabo da inchada for longo O cara não gosta de trabalhar não Não É para ficar longe Eu conheço cara que tem inchada e que tem dez anos que tem Ela está com bico ainda Está brilhando, né? Está brilhando, né? Ó A inchada, então, a inchada Essa aí o senhor pegou ela faz três meses Estava na tinta, então Ó, ó, ó Ó, vamos lá Como é que é? Olha aí, rapaz Ó Parece o sino da igreja lá, rapaz Parece o sino da igreja Você vê, senhor Zé? Vai lá de novo, vai lá de novo Para o povo vir aqui, vai Eita coisa boa, velho Aqui, ó Isso é o zero do café, hein, gente Isso aqui, ó Isso aqui vai mais de vinte De vinte pancadas para Para arrancar isso aqui Então, querendo Fazer vídeo Pô, o homem não para, não Esse aqui não para Deixar ele vai Ele está aqui com a caína E o homem está firme Desculpa aí, ó Colocar do dedo na frente da câmera Viu, povo? Olha aí, ó Olha aí, ó Vou contar uma Conta aí Ah, você vai contar, né? É Eita, nós Três Três Quatro Rapaz, fala para você Acho que você que está vendo o vídeo Você já deve estar cansado Só de ver E o homem não cansa não, rapaz Cinco Cinco? Cinco, seu Zé Eita, e vai que vai Não para, rapaz Se deixar ele vai Para nas cinquenta Aí o senhor já está preparando a terra Já também, né, seu Zé? Estou Para plantar o que aí, seu Zé? Para plantar milho Milho? Para plantar milho? Milho, opa Eita, coisa boa Quando nós voltarmos aqui Tem milho então, seu Zé? O quê? Próxima visita tem milho aí Semana que vem Nós já estamos de volta Não vai ter o milho ainda Mas nós vamos acompanhar aí A plantação do milho Eita, coisa boa, hein, seu Zé? Parabéns aí Pela saúde que esse homem tem, hein, gente Noventa e um anos de idade Não é para qualquer um, não Eita, coisa boa, hein, seu Zé? Aê, seu Zé O povo já viu bastante O que o senhor fez aí Nove Pode parar nos nove, seu Zé Pode parar nos nove Não, acabou de arrancar Vai acabar de arrancar? Vai, meu Descansa um pouquinho Descansa um pouquinho, ó O homem não para, gente Você não quer descansar um pouquinho? A pegada é forte, hein Né, o homem não para Ó, vocês colocam no comentário O que vocês querem ouvir do seu Zé Que nos próximos vídeos aí A gente vai colocando aí, tá, pô? A gente vai fazendo alguns vídeos aí Mostrando o dia a dia, né? Muita gente achou que o seu Zé Estava doente Ele estava nada Mior que nós Eita, nós, hein Está feito, hein, seu Zé? Aí, ó Bonito, hein? Senhor Zé Quantos filhos o senhor tem, seu Zé? Os meus meninos, meu Legítimos Hum Eles não sabem, não Não sabem? Não Mas eu sei Eu tenho 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 dezoito, dezessete filhos Dezessete filhos Era dezoito Morreu um Ah, morreu um só, então Morreu um de tanto Para fumar droga Aí, morre mesmo Não teve jeito Aí, morre mesmo, né? E Eu tenho cinco legítimos Um é esse que morreu Eu tenho quatro legítimos Renato, Fernando Raquel E Eliseu E os outros Tudo é de cinco mulheres Eu tive treze mulheres Treze mulheres? É Eles falam que o número treze Não é bom, mas Tive filho com Teve mulher muito brava, José? Oi? Teve mulher muito brava? Muito brava, muito bonita, muito boa É? É Mandavam no senhor as mohé? Oi? As moeradas mandavam no senhor? Mandavam dormir no terreiro e eu dormia Calado Como é que é o senhor dormir na terra? Mulher tudo boa para mim Mandavam dormir no terreiro e eu ia para o terreiro Atendia a mulher, Dom Lúcio Eu não brigava com ela? Não, não, nunca briguei Ah, que bom Mas treze mulheres, senhor Hã? No espaço de muito tempo? É, de muito tempo, né? Tá no vídeo isso aí A primeira mulher que o senhor casou O senhor tinha quantos anos? Vinte e um Vinte e um Foi quando eu saí da companhia, né? O filho mais velho do senhor, então, tem quantos anos? O mais velho, legítimo É Legítimo Cinquenta e quatro É o que o senhor fala, legítimo O senhor tem filho de criação também? Não, tem filho de criação Eu tenho filho de criação que mora aqui, ó Vamos mostrar aqui, vamos mostrar aqui, ó Eu tenho um menino que mora aqui perto Ele Foram pra casa seis molequinhos, baianinhos Tudo de tamanhozinho assim É? Criei ele, legítimo Legítimo que eu falo É que eu fui casado, né? Ah, entendi Aí é quatro filhos, legítimo Um é casado no papel Não Essa é casada no papel Ela mora aqui em Jameiro É? Tem quantos anos ela? Ela faz sabão Sabão de... Cinza? De cinza pra mim E o senhor se dá bem com ela? Oi? Engraçado Eu perdi uma mulher nessa fazenda de Jameiro Lá de Itacoari Eu morei quase 17 anos Essa mulher minha, legítimo aqui Ex-mulher Estava morando em Campinas Essa que eu perdi E mandava duas peças aí lá no Campinas Olha E todas Todas as mulheres que eu tinha Elas se davam bem, então? Estavam bem Toda amizade Olha que maravilha Ô, seu Zé Se juntasse todas essas mulheres aí pra falar do senhor, hein? O que essas mulheres não iam falar do senhor, seu Zé? Ah, fala muita porcaria Ela ia falar bem do senhor, né? Não, mal não acho Eu acho que elas iam falar assim O senhor ia falar assim Nossa O seu Zé é um homem tão bom, né? Trabalhador, né, gente? Nós perdemos um marido Acho que elas iam falar isso aí Perdemos um marido trabalhador, né? É, seu Zé, seu Zé Mas eu paro com a mulher que me diz comigo Vamos contar a história da água Porque a gente comentou ali Não, seu Zé Gente, presta atenção nisso aqui Porque o homem é uma enciclopédia Faz umas coisas aí que ninguém faz, não Vira um pouquinho pra cá, seu Zé Pra mostrar aquele fundo ali que é bonito Fica ali no mandiocau ali, ó Vamos descer um pouquinho Que nós vamos falar da história da água, gente Esse lugar aqui Se vocês quiserem lá em cima Eu vou fazer estrada pra vocês aqui, ó Depois eu faz Mas eu fazia muito vida ainda Seu Zé Quando o senhor chegou aqui A dona Márcia falou pro senhor Que não tinha água Mas não tem esse negócio de não ter água A água tá Só que ela tá Ela foi desviada Ela não tem saída Ela mudou Ela deu dois meses pra você entrar aqui Porque não tinha água Ela não desviou O que o senhor fez? Aí eu falei com ela A dona Márcia E eu Eu posso dar uma aiada no terreno, senhora? Ela falou assim Pode Subia ali Por ali No tapete Subia por ali Ali no mato Empurrando o mato com a barriga E furoiando Furoiando E falei com o Fernando Ô Fernando Aqui Essa água aqui Ela tá desviada Que a água não acaba Ela nascia mais pra cima Um pouco ali Da onde eu limpei Ali tá o poço Tá mandando essa água aqui O fim dele ali Onde tá capinado Ele mudou pra baixo Mas como é que o senhor sabe O senhor descobre que ela mudou? Qual é a técnica? Porque a água não acaba A água muda Muda? A água muda Porque Viu gente? A água não acaba Ele tá dizendo que ela é muda Deus deu Mas Deus não vai passar a mão Numa enxada E vir aqui arrancar Sua torceira Mas ele me deu pra mim Ele me deu Ele me deu Ele me arrancar Sua torceira Você tem que ir atrás, né? Tem que correr atrás, velho Quer dizer A água ela desvia E aí você tem Ela muda de lugar E quais são os sinais Que o senhor descobri Que ela mudou de lugar? Qual o sinal Que o senhor O senhor tem que ir Atrás mesmo Ir furando Pra achar Porque Subir ela não vai Eu tenho que vir mexendo Descendo, descendo Até achar um sinal Um olho Vocês sabem como é Que a gente fura poço? Não Aonde tem água mais perto? Não sabe? Como é que é? Conta pra nós aí O poço é o seguinte Você vai fazer um poço Nós estamos fazendo um poço Se o senhor é um poceiro O senhor é um poceiro Tem duas opções O senhor tem que carregar Dois pedaços de cobre na mão Dois talinhos de cobre na mão Se não tiver o talinho de cobre O senhor tem que pegar a mora Essa mora roxinha Aquela ali mostra pro senhor Aonde Tem o fio de água Tem a água mais fácil Olha que coisa Pega e bota um gaio aqui no dedo Aqui assim Esse doido dedo aqui assim Põe E vai andando Vai andando Conforme vai Você vai andando O gaio vai abrindo Esse gaio da frente aqui vai abrindo Porque aqui está seguro Um em cada dedo Quando ele começar a juntar Está chegando mais perto da água Se o senhor não der mais pra diante E subir mais Ele vai voltar Aí só mede umas 15, 20 Daqui no fim Onde ele der mais baixo Só pode Que a água mais própria E água boa E água boa Água boa Água boa André O senhor já furou muito poço Não Já purei um Um poço Que na Rosa Mística Eu purei Pro padre Muita água Muita água Água boa Aqui ó Você queria Uma prova de enxada Se fosse um cara preguiçoso Ele teria botado 10 cabos de enxada Pra arrancar essa torceira aqui Ele quebrava ele Quebrava Não dá pra trabalhar Não dá né Se o caboclo fosse preguiçoso E porra que eu não quebrei Estou aqui ó Do lado de baixo ali Pra baixo ali ó Eu fiz esse serviço Fiz aqui E a enxada tá boa Agora quando ela tiver Só o oizinho aqui Aí eu paro né Mas não quebra o cabo dela Porque eu estou esforçando É pra ela trabalhar né Me dá o sustento né Vamos no mandiocal aqui Vamos mostrar pro povo Aqui o pé de mandioca Esse pé de mandioca Tá com quantos meses mesmo Você falou? Tem 5 meses 5 meses Não me lembro Assim o dia não Porque coisa antiga Eu lembro Eu lembro Não esqueço não Mas coisa nova sim Não encaixou ainda Na cabela É uns 5, 6 meses Olha que bonito aqui 5, 6 meses aí Pé de mandioca aí Ele disse que dá Lá pra junho Já dá pra colher As mandioca aí É de junho Seu Zé 15 quilos De mandioca Cada pé Diz aí Ele Tando vistoso Nesse aí dá E o homem gosta Da enxada mesmo O seu cara Já tá cansado Só de olhar Imagina se tivesse Pegado a enxada Hein seu cara É Tem que mexer com ela É O seu Zé Ele falou da cobra Lá no café Lá gente É É O seu Zé Diz que acorda O senhor acorda Mais cedo que a cobra Né O seu acorda Mais cedo que a cobra O único animal Que não gosta de mim É a cobra Como é que é O único animal Que não gosta de mim É a cobra Por que Porque A cobra é muito Crienta E eu levanto Cedo demais Ela não acha bom Não O senhor tomou banho gelado Mesmo O senhor tomou banho frio Também Engelado Engelado Falei pro senhor Eu tomo banho gelado O que que é isso aí 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 Peraí Peraí Depois eu vou contar O caso Essa história Olha Isso aí parece um Rabanete Parece um rabanete O que que é isso aí Eita Noi No dia que eu cheguei aqui A dona ali Mandou Três batatinhas Três pedaços De batatinhas Assim pra mim Aqui Essa aqui dá três Três pedacinhos Cada um tinha um Broto Só às vezes Quem gosta muito De plantar Eu vou dele Uma moça De batata Batata Que ela comprou Pra comer E Mandou Aquela plantinha Vê se produzia Ela já comeu Essa batata Essa batata Batata doce Batata doce Ela já comeu Quer dizer Que eu dei atenção Do presente Que ela me deu Eita Eu não comi Não Mas ela já comeu Que coisa Se eu valorizo O que o senhor ganha Valorizo Isso chama Isso tem nome Isso chama Empatia Como é que é? Empatia Chama empatia Tá vendo? Empatia Você colocar Você colocar no lugar Do outro É assim Considerar O que o outro Te deu Às vezes Mesmo você não gostando Daquilo Você Você é uma pessoa Você é uma pessoa O senhor é fantástico Não tem que tirar o chapéu Para o senhor Porque O senhor O senhor é Por isso que eu gosto De vir aqui Por isso que eu gosto De vir aqui Gosto de vir aqui Porque o senhor é a inspiração O senhor está aqui na terra Mas o senhor não esquece Dessa parte social De respeito ao próximo Não é isso? Agora Que eu sei Que Deus Nunca quis eu rico Porque eu tenho certeza Que ele não deixou Eu enriquecer Mas a riqueza Não é a saúde Seu Zé É a saúde Isso aí vai dar comentário Como é que é? Deus não queria Que o senhor Gasse O senhor não gosta de dinheiro Ele nunca me deu O senhor já falou Que não gosta de dinheiro Mas você está porcar De que? Por que? Ó Por exemplo Você tem esse carro aí Esses dois carros bonitão aí De 60, 70 mil Que meus meninos Têm um carro assim Não sei nem o nome Então Vocês têm esse carro Porque Deus Sostou Para vocês Essa oportunidade Porque você passa A pele de um cara Assim que nem eu Um mendigo que nem eu Você passa Só que é uma carona Eu tenho isso comigo Eu sei Deus nunca me deu riqueza Mas nunca me deixou Passar fome Aí Tá vendo? Porque Alguma coisa De errado Eu ia fazer Se fosse rico Eu já fui Eu já fui bem rico Não continuei Já fui médio Já fui mendigo E hoje eu estou Numa vida Boa Mas mendigo Seu Zé Como assim mendigo? Explica pra nós isso aí Oi? Como é que o senhor já foi mendigo? Explica pra nós Eu vim de São Paulo Estou aqui de Apel Mas o senhor morou na rua? Morei na rua Lá onde? São Paulo? É O senhor veio a pé? Já vim a pé Quantos anos aí? O senhor tinha? Eu tenho uns 35 a 40 anos Entendi Mas ó A maior riqueza que o senhor tem É a saúde É Saúde eu tenho Saúde Então é essa riqueza Eu tenho problema no joelho Eu tenho problema no joelho Mas imagina se não tivesse Seu Zé O senhor capinando desse jeito Ô povo Faz um comentário aí Seu Zé diz que tem problema no joelho Mas ele está capinando Desde que nós chegamos aqui Imagina se não tivesse Isso tem que dar like Pelo amor de Deus Não vai dar dislike Tem gente que dá dislike Dá like aí gente Porque o homem diz que tem problema no joelho Mas ele não pode de capinar Seu Zé Aquele dia nós colocamos fogo ali O senhor falou que gosta de ver o fogo Eu gosto Por que o senhor gosta de ver o fogo? Qual que é a magia que tem no fogo ali? Porque ele é um vídeo bonito, né André? Mas o senhor conhece a história do fogo? O senhor sabe assim Mais ou menos a história do fogo? Porque onde tem fogo tem fumaça Ah Isso aí é pra nós O fogo purifica, né Seu Zé? Oi? O fogo purifica, né? É, ué Eita, nós Seu Zé, depois nós vamos comer ali um Nós trouxemos uma comida aí Feita para dar uma conceição O senhor guarda lasanha? Como? Come lasanha? Como? O que o senhor gostou do fogo, Seu Zé? O senhor come de tudo, né Seu Zé? O senhor come de tudo ou não? Não, não é Seu Zé? Carne de gado eu não como Não come? Não Ah, esse senhor chegou num ponto agora Você chegou num ponto Vamos colocar isso aqui no primeiro vídeo nosso agora Uma vez o senhor falou pra mim o seguinte Sobre a carne do gado E a carne de porco A carne de porco É sadia Por que que a carne de porco é sadia, Seu Zé? Porque o porco Ele só leva uma injeção A vida toda É Você sabe qual é o nome? O remédio? Antes de ir pro abate É Sabe qual é o remédio? Não Não sabe Chama ferrodeque Ferrodeque É a vacina que o porco toma, então É Ferrodeque Porque o verme O verme entra pela Pelo imbigo Do gado Entra pelo focinho Você entendeu? E quantas vacina o gado toma? E o gado O gado, um boi pra ir pro abate Ele vai De 150 A 200 injeção Dentro de 5 anos Pra sair de Biseu E pro abate De 150 a 200 injeção Quer dizer que todas essas vacinas Que eles tomam Quando a gente come a carne A gente está praticamente Consumindo ali São Carlos Quer ver? São Carlos Uns 20 anos atrás Mais ou menos O senhor E conhecia Duas mulheres Lá naquela estrada Duas Pelas costas A mãe na direita E a filha E a filha na esquerda O senhor Daqui lá Eu só sabia Qual é que era a mãe E qual é que era a filha Hoje o senhor Não sabe Só não sabe Porque os músculos Os mamás dela As pernas O corpo É tudo igual A mãe sendo mais velha Que a filha De 13 a 14 anos Dá pra bater Não dá? Dá De diferença Uma da outra Porque um é mãe Outra é filha E hoje não Hoje o senhor não conhece O senhor não sabe Os músculos é igual A estrutura é igual Aquilo ali É o veneno Da carne de boi Esse hormônio Que vem lá do boi Né? É Olha que foi O hormônio então Comeu a carne O senhor sabe então Quem come muita carne de boi O senhor sabe né? Só de olhar o senhor sabe A pessoa come muita carne de boi Então E o porco pode comer tranquilo O porco pode É Pra começar A minha mãe fala isso também Fica aqui senhor Zé Vamos mostrar aquele fundo lá Que é mais bonito Fica aqui ó Eu gosto de mostrar pra Zé Bonito Desce um pouquinho aqui Vou mostrar pro povo aqui Enquanto o senhor vai falar A história da Da carne de porco O povo ó Enquanto ele vai falar A história da carne de porco Fala pro senhor Zé Aí Aí ficou bom senhor Aqui ficou bom agora E aí senhor Zé Olha Deixa eu ficar ali Deixa eu ficar ali Aqui no rinho ali ó Vamos ali Pode ir Vamos lá Vamos lá Vamos dar um Dá uma volta aí Que nós vamos bater mais papo aqui E aí seu Zé E aí seu garoto Será que nós chegamos lá? Chega Com o seu Zé O seu Zé Estamos pegando as lições aí André O seu Zé vai ensinar muita coisa pra nós né seu Zé Ó Isso aqui é um varo Ó E aí seu caro Vai encarar ou não vai? O homem foi Que bobo que bobo Vamos ver se o seu caro vai Vai devagarzinho seu caro Vai sentado mesmo E aí seu caro Vai demais E aí seu Zé Qual o próximo etapa? Aqui aqui é muito barato né? Tá ficando cortado hein? Tá vendo? Você já conta um pouquinho da carne de pulco então Posso comer tranquilo? Pode E como é que o seu gosta de comer carne de pulco? Frita, assada Eu gosto dela curtida Curtida Ah na lata? É Ah O seu faz isso até hoje ou não? Olha Não tem muita experiência né Mas eu posso O respeito ali é só o sal O sal? Não pode pôr muito sal Não é lazeda Ela pega sabor depois de cozida Guardada E quanto mais ficar guardada melhor Na lata melhor ainda É na lata melhor ainda Você já guardou muita carne na lata? Já Então A lição que eu tirei de hoje Carne de gado De boi Esquece Pra mim é E o senhor nunca comeu Ou o senhor deixou de comer? Nunca comi Desde criança? Não Porque eu comecei a criar gado Eu estava com 14 anos de idade Então nós descobrimos um negócio aqui Nosso segredo Olha o segredo Olha o segredo Você que está assistindo Você já comeu muita carne Aí Aí já Você vai ter que se desintoxicar Eu como carne Eu levanto de manhã às cedo Quando tem carne aí na lata E eu Eu tiro com a gordura e tudo E como de madrugada Pra estar gelado Eu como Não faz mal O senhor não esquenta Não vai do jeito que está mesmo Eu como perião cozido Com carne Pior que minha mãe é assim também Minha mãe também é assim É Come de madrugada Não esquenta nada E está com 91 anos Que nem o senhor Olha aí Está vendo? O segredo é esse aí Então esquece a picanha No final de semana O senhor Posso esquecer então? É veneno Não é que o gado é envenenoso É o remédio que ele leva É o homem que envenena o gado Ó Ó Acafão No mês de maio Acafão Isso é a vacina o senhor já falando É a vacina O que eles tomam Valmec E Balmec Azulinho Valmec e Balmec tem diferença E Balmec é uma coisa Balmec é outra O cara quer engordar o boi Ele quer saber do dinheiro no bolso Ele aplica a injeção hoje Da vacina Com o Valmec Ele aplica hoje Amanhã ele está vendendo O dinheiro apareceu Ele no bolso E os outros Ele vai com cuia É o senhor Vamos ver um O senhor guarda viola? Não gosto Vamos ver um pedacinho aqui O que o senhor lembra disso aqui? Alegria É o que? Alegria Aí vai uma reflexão Para você O senhor já falou Um ponto agora importante Alegria Independente da situação Que você tiver O mundo está passando Uma situação difícil Pandemia Mas gente Você nunca pode perder a alegria Nunca pode perder a alegria Porque a alegria Ela faz parte É uma das Alegria É uma das emoções Do nosso corpo Não pode perder a alegria O povo não pode perder a alegria Dependendo do que está passando Não pode perder a alegria A música é um remédio muito bom Música A música é um remédio muito bom Dá alegria E o senhor gosta muito Curtir música Gosto O senhor escutando rádio Como é? Aí não tem televisão Não tem rádio Não tem nada Meu menino falou Eu vou trazer a televisão Para você Não difícil não Muito difícil O seu Zé Eu falei para ele Que eu ia Trazer um celularzinho Para a gente Entrar em contato com ele Para ele atender De vez em quando Ele falou Não, não quero não Está certo o senhor Sabe por quê? Porque se não Vou trazer um pequenininho Para deixar aí Fala só o seu Zé Estou indo aí Estou chegando Entendeu? O senhor anda com ele no bolso Aí quando eu ligar O senhor sabe Que nem nós Semana passada Eu falei para o senhor Que nós já vim O senhor estava esperando mesmo Estava esperando Não vai vir nada não Estava esperando Hoje o senhor botou Essa camisa bonita aí Fiquei bem Ô gente O seu Zé falou Que essa camisa Não fica bonita Ô seu Zé O senhor entende de roça Mas de ó De Fica bonito sim Fica bonita Essa camisa Está bonita O senhor e o povo Vai comentar aqui Que está bonito Sua cor aí É bonita Lilás Combinou com o senhor Combinou muito Essa camisa O senhor ganhou de quem Essa camisa Oi O senhor ganhou de quem Essa camisa aí De quem O senhor O seu Lizeu Que me deu O seu Lizeu Ah não posso mais Eu vou trazer uma camisa Para o seu Zé aí Eu vou trazer uma camisa Para o senhor O senhor guarda a cor O senhor guarda Ah eu vou trazer uma camisa Para o senhor Mostarda Cor mostarda O senhor tem uma Eu sei que o senhor tem Cor mostarda O senhor fez um vídeo De uma vez com ela O senhor fez um vídeo De uma vez Bom mas quer dizer Que o senhor achou a água Aqui então E a dona Márcia Ficou deslumbrada Aí eu falei Com a dona Márcia Eu estou gostando Aqui mas Eu estou gostando Do terreno Da casinha Boazinha Mas para mim Muito pequena Ah mas o senhor Eu não vou entregar aqui Eu vou Para o lugar De eu morar Ah o senhor morar E vem aqui Trabalhar É vem trabalhar Vem aqui Gastar inchada Gastar inchada Morar aqui pertinho Na cidade Num lugar Aí todo dia Vem para cá Mas o senhor Vem a pé mesmo Aí todo dia Vem a pé mesmo Vem Vem Como é que é o senhor Oi A inchada então Ela O senhor conhece A inchada tem um Um aço próprio Para ela ser bem cortante A inchada que Ela é ruim Para cortar Ela não dá zoeira não Ela não dá som Não dá som Quem que encaba ela O senhor mesmo Não Isso aí Vem de firma Olha bem cabadinha Hoje não pode Encavar uma inchada Para o pior trabalhar não É Ele tomou o café Almoçou Enchei a barriga O cabo de inchada quebra É mesmo O senhor não O seu Zé O meu não Eu já queimei Três cabos de inchada Será que foi isso então Eu enchi a barriga E fui trabalhar Quebra o cabo Quebra o cabo O seu Zé Por exemplo Agora é dez e vinte da manhã O senhor disse que acordou Duas horas da manhã Certo O senhor acordou Duas horas da manhã A primeira coisa que o senhor Feio foi o que Arrumar a cama Foi arrumar a cama Foi o banheiro Arrumei o banheiro uma vez O senhor já tomou banho também Já Tomou banho frio Logo cedo Frio Para dar o ânimo Aí depois o senhor O senhor comeu a carne Hoje lá ou não Foi O senhor comeu a carne Mas hoje o senhor comeu ou não Comi um pedaço de frango De frango Frio mesmo Assado Assado Que a minha neta Trouxe hoje Ele traz comida para mim Que bom Não deixa nem eu cozinhar O bom que o senhor Está morando perto de Sofia Agora dos netos Daqui a pouco Ela vai vir então Trazer comida aqui ou não Vai Vamos almoçar com nós Porque nós trouxemos comida Vem de carro Vem 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 de bicicleta Posso testar a sua inchada? Vamos ver se o seu Carlos Está bom na inchada Fica de lado aqui O senhor O senhor está dando aula de inchada Vou até pegar uma posição melhor Espera O senhor agora vai dar aula de inchada Quer ter aula de inchada? É com o senhor Zé do café Uma E aí seu Zé Como é que está o homem aí? Por favor Seu Zé Fala a verdade Eu tenho que falar a verdade Fala a verdade Não é porque o seu Carlos está aqui não Vamos lá Fala a verdade O senhor tem brincado na mão Igual no ovo Vamos lá O que está errado aí? Está errado é isso aqui Olha lá seu Zé Olha o que que tem a brinchada O que tem que tem a brinchada É isso aqui Está duro Olha Se eu fazer isso Eu quebro o cabo de inchada Está quebrado Quebra o cabo É verdade Que vai forçar Não é seu Zé Agora Quando encrava assim Olha Aí o senhor vê aqui Olha Outra posição É Está pesado ainda O senhor tira ela O senhor não pode Forçar Porque senão quebra ela Não posso ingerir muito É Porque eu estou no lugar ao contrário É Mas aí estava duro mesmo Seu Zé Aula de inchada Aqui com o seu Zé do Café 91 anos de idade É Agora eu Nem cansa Rapaz Nem soa O senhor não soa Né seu Zé Oi É difícil o senhor soar O senhor não soa muito Aula de boa imposição Vai mais por dia Eu não ganhei mais por dia Cigarro? Não Nunca fumei Nunca fumei Graças a Deus Nunca fumou na vida Não Aqui ó Aula de inchada Seu Zé do Café Olha seu Zé Está aparecendo uns raízes Diferentes aí Daqui a pouco Nós vamos achar Aí está meio duro Meu não é seu Zé Tá Oi rapaz Então eu não estou Estou ruim assim Né seu Zé Oi Não Não Seu Carlos Seu Carlos O homem aí Deu um show Agora em seus lugares Ele usa a inchada inclinada Já viu que ele bate E fala de canto É Olha aqui ó Olha 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 Ah Ele vai aliviando né seu Zé Vem Bateu alivia Bateu alivia Olha lá Olha lá De canto ó Mais de pertinho aqui É para pegar o detalhe Aqui para você Você que está Carpinando aí Está sofrendo com a inchada Está sofrendo com a inchada aí ó Ó Tem uma técnica aqui viu Seu Zé disse que tem uma técnica aí ó Eita nóis Seu Zé O senhor falou um negócio para mim Semana passada Que eu falei sim Eu acredito Seu Zé fala Eu acredito Eu boto fé O senhor falou O senhor vai confirmar isso para nós aqui agora O senhor falou Que quer fazer um lago de peixe Aí eu comentei Que o senhor Zé é o seguinte O senhor vai falar assim ó Mas O senhor vai contratar escavadeira Para fazer o lago Negativo Ele disse que vai furar O tanque na inchada É verdade seu Zé Já tem um pedaço Está mandando aquela área aí pronto Já tem um pedaço O senhor já fez semana aí Já as horas Não está me ouvindo o dia todo não Quantas horas Olha tem umas 6 horas de serviço 6 horas Já fez um buraco lá então Já E vai pôr uns peixinhos lá Que peixe vai pular Para tilapa né Tilapa Tilapa é um peixe rúbico né E é bom né Como é que é a tilapa? Eu gosto Como é que é a tilapa? É um peixe? É Ele é rosto Ele é do mato mesmo né É do mato Qualquer negócio é Gosto de terra né É o fusca É aquele é o fusca né É Que nem o fusca Aí o senhor não vai Aí o senhor não vai gastar O senhor não Dificilmente gastar com O senhor não vai gastar com mistura mesmo Não Se tiver peixe todo dia Está bem Com um porquinho né Ah depois nós vamos lá ver os porcos Depois nós vamos mostrar os porcos Lá do seu Zé Lá O porco é Cheio de porco lá O seu Zé O seu Zé está com os porcos Bonitos ali Não Porque os porcos não estão bonitos Não estão Pode ficar A viatura né A viatura está grande A viatura está Quem acompanha os vídeos do seu Zé do Café aí Acompanhou aí Os vídeos que o Chico fez né Mostrando a viatura Desde pequenininha A viatura A viatura é uma porquinha bonita Por que Zé do Café? Ah é Agora o senhor entrou num ponto legal Vou pegar até palmeiro do fundo Porque o meu nome mesmo É José Gonçalves Filho O meu nome José Gonçalves Filho Mas banco não conhece Médico não conhece E eu vendi muito café Já bebi muito café Dou café para os outros Gosto de plantar café Faço música de café E a apelidada é do café Ah tá Eu vendia café no Rio de Janeiro Esse apelido então Há quanto tempo o senhor tem esse apelido aí? De 35 a 40 anos Que eu estou mechando agora O senhor vendia café no Rio de Janeiro? Vendia Befo Roxo Rocinha Sonjão do Meritinho Eu quero falar com o senhor José Gonçalves Ninguém conhece Eu quero falar com o senhor Zé do Café Zé do Café Ninguém conhece o meu nome Que coisa é E o café de antigamente para hoje Como é que está Zé? É verdade que o Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui Que é para o pessoal que está assistindo aqui Eu acredito que eles vão Tenha essa curiosidade também Quando a gente compra o café O ponto café no supermercado Ele é meio marrom, né? Mas o café na verdade Ele é preto, né? É preto Tem uma mistura ali também, Zé? Tem Tem mais safadeza Porque o milho O milho é muito mais barato que o café, não é? É O milho, né? Muito mais barato Verdade Então estorra o café junto com o milho Eita Nós Olha os cafés Olha os donos Porra junto com o milho O café Torra junto com o milho E moe E moe Não com o milho Faz bem para a saúde ter bem, né? Mas vai fazer render o café Mas não é para reformar o café O café é café Milho é milho Milho é milho Café é milho é milho Tá certo, seu Zé O senhor conhece o Zé do milho? Tem o Zé do café Sabe o que é o Zé do milho? É o segundo nome do senhor Porque o senhor disse que vai plantar milho aqui E nós vamos mostrar para esse povo aí O senhor plantando milho Que doença o café, né? E mostrando que o Zé Você viu aí? Contou aí o que falou do café, né? Eita, Zé do café Conta o que nós fazíamos O homem trabalha, hein? A ilha aqui nunca ia dar milho É? Tem que arrancar tudo Tem? Arrancar Essa torcida Tem muito tipo de capinar Nome da capina Tem a capina Quando tá chovendo muito Ela tem uma roça grande Eu tenho uma roça grande E ninguém capina com chuva Eu capino com chuva E eu garanto que é aprovado É Fazer capado Chama fazer capado Dez, doze companheiros Com a eixada Lá pro mato Tá chovendo Aí um grita com a pessoa Ô, compadre Vou fazer capado Você tem uma ideia Não tem nem uma ideia Nem imagina, seu Zé Oi? Nem imagina o que o senhor tá dizendo aí Fazer capado Fazer capado Aqui assim, ó Você capina, capina o mato Aqui o mato leve Aqui o mato leve Aqui, aqui tem o mato Aqui você pega Essa terra aqui Escuta, o capado não é gordo? É gordo Isso aqui é um monte de terra gordo Gordo Ele é gordo Então chama fazer capado Porque se você cortar Se vai espalhar Dá mais força Dá mais força Porque tá chovendo Ele vai crescer Aqui o senhor abafa Abafa o mato É, abafa o mato Aqui você vem Aqui o pé de meio tá aqui, ó Aqui Aqui E aqui Quatro pé de meio Aí quando Daqui uns 30 dias Que veio o sol Esse mato aqui de baixo Ele por desceu Você chega aqui Espalha tudo aqui assim, ó Vai tudo Pé do meio É adubo, não? Você sabe de adubo, seu Zé Oi? Seve de adubo Seve de adubo, né? É Esse aí é o capado da roça Capado da roça Ah, não vai dizer mais a lição A lição número 10 Eita Capado da roça Capado do mato, hein? Capado da roça, né? É Olha É a capina que chama Agora, banado O que é a capina banada? Você vai plantar feijão Meio de agosto Você pega a terra Vamos lá ver o banado agora, hein? Bate aqui assim Banado Como é que é o banado? Como é que é, seu Zé? Mostra aí Capina Capina E bate o mato Pra ficar sortinho por cima, assim Aí você junta E vem Panta o feijão Num lugar limpinho, assim Entendeu? Chama banado 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 E tem a capina de capado também Entendi A capada eu já aprendi Acabei de aprender Acabei de aprender E o rango tá pronto aí? Tá pronto Tá pronto já? Já que não é dessa, hein? O senhor costuma almoçar Que horas, seu Zé? Eu não tenho hora, não Tenho hora, não? Não Eu falei que o senhor não soa Não soa Suor O senhor não tem muito suor O carbo, carbo, carbo Não soa muito Não, porque é tirado todo dia, né? Ó O senhor toma bastante água? Eu? Por dia? Quantos litros o senhor toma de água? De quatro a cinco litros Todo dia Todo dia? Bom, hein? Ó Três pedaços de dia Antes de ontem Ontem E hoje E esse mato tá brabo, viu? Você sabe que é mato brabo Tava mesmo alto Semana passada, hein? O senhor já baixou tudo ali Tem uma roçadeira no carro lá O senhor quer usar a roçadeira? Não Ah, não gosta Por quê? Não Não, é facilitar o senhor Vamos lá Não gosta de roçadeira, né? Não gosta nada de elétrica, né? Não gosta da enxada, velho Roçadeira pra vagabundo, né? Não, senhor Ó, pessoal Isso aqui é informação que... É que na verdade é o seguinte, né? A roçadeira facilita muito Deixa o cara preguiçoso O seu Zé Ele não gosta Porque é o seguinte O seu Zé Pra ter graça, né? Pra ter graça, né? E o senhor não faz força, né? Na roçadeira Mas o senhor não queima caloria Por isso que o senhor tá aí Se vocês verem eu tirar barro Se vocês verem eu tirar barro Lá no colo lá Vocês Admira, viu? Vamos lá, então O quê? Tirar barro? Não, não Vamos lá ver os porcos Limbarem a porça O senhor tá fazendo um porcinho lá, né? Pro... Peixe Os peixes, né? Eita... Meu menino se enganou de doido Não O filho do senhor Ele tem que ver os vídeos do senhor aí Pra ver o dia a dia do senhor O senhor é uma pessoa Diferenciada, né? Ela vai subir ali? Uma pessoa diferenciada As manharadas vai subir aqui em cima É fazer um guarda-mão ali Eu vou fazer um guarda-mão ali Ela consegue subir ali, senhor Ela consegue subir lá Vamos Enquanto o senhor vai O senhor vai lá A gente vai pra lá Vamos ver Vamos botar uma trilha sonora aqui Tem uma parte do porco Tem uma parte do porco que é morta O que que é morta do porco? Ah, eu sei disso aí, hein? Tem uma parte do porco que é morta O que que é morta? Ah, porque ele é pegando o vídeo, né? Eu fiquei sabendo O senhor falou pra mim O senhor falou pra mim Que o porco não tem veia Não Só na orelha Conta aí pra nós, então O porco não tem veia O porco, o toicinho dele é morto Ah, é? É Não tem irrigação sanguínea Não tem sangue ali? Não É verdade Você corta e não sai sangue mesmo, né? O porco O porco, o toicinho é morto Quer dizer que é a carne mais sadia que existe no mundo Que não pega injeção nela? Entendi Não tem veia, né? É verdade Ela não circula ali, né? Não O porco se acaba morder No focinho dele não tem problema Se morder na barriga não tem problema Agora se ele morder na orelha ele mata o porco Porque ele tem veia na orelha Só na orelha Quer dizer que o porco tem veia só na orelha? Só na orelha Pegou ali Aí já complica, né? O senhor cuida de porco Eu vejo o senhor criar porco aí Mas o senhor não mata não Oi? O senhor vende Aí eu vendo, eu vendo lote Mas o senhor não mata o porco não? Não, eu não mato mais não Eu já matei muito porco É, né? Mas eu não mato mais não O senhor acha de... Porque é assim, é a carne do porco, né? Que o povo consome e tudo Eu como, eu como carne do porco E galinha, assim, é mais... Mais sofrido, né? Quando mata uma galinha é mais sofrido, né? Eu mato de criar frango também Oi? Naquela fazenda eu criei muito frango O senhor não vai criar frango aqui não, Sô Zé? Olha Talvez vou Traz uns franguinhos aí pra mim Cria aí, ué Cria uns franguinhos aí Mas será que eles vão fugir não? Oi? O frango ali O senhor colocou os frangos aqui Ele não vai pro... Portos lado aí não? Pro lote do vizinho? O que que faz o frango ficar no terreno? É a ração que você dá pra ele todo dia? É a ração Ele vai acostumar com isso? É o prato, né? Quem cuida dele ele pega a borra, né, Sô Zé? Oi? Quem cuida do animal ele pega a borra Ele fica com a borra Não, mas frango como assim? Não precisa nem cercar então que ele não vai embora O frango branco? É, frango caipira aí Caipira não Ele não vai embora Aqui no terreno do senhor aqui, por exemplo A gente tá vendo aqui, ó Aqui é todos os campos Aberto, né? Não tem cerca O senhor colocou uns franguinhos aqui E eles não vão embora então Por isso que eu tô mexendo esse terreno assim Aqui eu vou fazer isso assim Aqui eu vou fazer isso assim Aqui dá um prate Daí Sô Zé Sabe o que ficava bom fazer aqui em cima aqui? Hã? Fazer um ranchinho aqui, né? Tem vontade pra fazer, mas sabe? Fazer um ranchinho Vou contar uma coisa pra vocês Ó, pra sentar aqui Comer aqui com essa visão Olha Aí o povo que vê a nós aqui Se um dia quiser visitar o senhor Vem também Marca o dia, né, Sô Zé? Vocês acreditam em uma coisa que eu vou falar aqui? Acredito Eu acredito Tudo que o senhor vai falar Eu acredito Tudo que o senhor vai falar Eu acredito Tá fazendo 14 meses Que eu não recebo um postão do INSS Ô louco, Sô Zé Por que, Sô Zé? Já tô com a senha na mão Pra começar a receber de novo Entendi Mas por que que o senhor não tá recebendo? Olha Eu não sei Eu tenho Uma impressão Ou eu vendi Bastante gado Pra uma pessoa Ou eu comprei Bastante gado dele Aí é aniversário Não sei De que lado tá o erro Ou eu comprei muito gado dele Ou eu vendi muito gado pra ele Apareceu Uma renda pra mim Depois que eu parei tirar leite De 8.800 Cruzeiro Real Na minha conta Apareceu lá Apareceu lá 8.800 reais Aí cortaram Apareceu esse dinheiro Apareceu esse dinheiro Aí sumiu Sumiu Aí não recebi mais Agora tá tudo embora outra vez Já tô com a senha na mão Pra começar a receber Mas já tão vendo isso pro senhor então Oi? Já tão vendo O filho do senhor tá vendo isso pro senhor? A minha ex-mulher que tá Ah, a ex-mulher que tá vendo pro senhor Tá olhando também Mas vai vir tudo atrasado então Esses 14 meses Vem tudo atrasado Depois vai vir tudo atrasado Então eu tô passando um pouco Mas gente Mas gente Não pode Você que tá vendo o vídeo aqui Como é que pode É 14 meses sem receber 14 meses sem receber Sem receber O 91 anos de idade Né? É tudo bem que o senhor mora aqui Se vira Mas não pode Você pensou sobre o mesmo isso aqui? Não Não tem jeito né? Complica né senhor Zé? É complica Bom, já arranquei um cara de batata hoje Não, aqui o senhor Mandioca depois frita O senhor come a mandioca frita na banha? É na banha que o senhor frita a mandioca? É Eu come a mandioca de frota Ou no óleo de soja? Óleo de soja o senhor não mexe com isso não? Oi? Óleo de soja o senhor não mexe com isso não? Não, eu tenho aí Os limpefetão no ovo Mas não deve fazer mal não né? O senhor tá bemzão aí? Não Vai mas não Melhor é a banha né senhor Zé? É Melhor é a banha Não, olha não é bom não É, a gente tá aqui na Rocinha do senhor Zé do Café Senhor Zé do Café ó A gente montou um canal pro senhor Zé do Café Tá gente? E esse canal Tá aí ó Chama canal Zé do Café 91 anos É A gente vai fazer uma série de vídeos aí De 91 anos Daqui a pouco o senhor Zé Ah o senhor Zé vai fazer 92 91 anos na verdade senhor Zé É Viu povo? Dia 2 de julho 2 de julho A gente foi lá um ano passado No aniversário do senhor É Lembra? A gente foi lá Eu e minha mulher E Passou rapidinho né? Passou rápido Na verdade Quando o senhor faz aniversário senhor Zé É errado quando as pessoas cumprimentam a gente Eles dizem assim pra gente ó Parabéns Mais um ano de vida Não É É menos um ano de vida É menos um ano de vida O senhor não concorda? Concordo É menos um ano de vida Então as pessoas chegam e falam Parabéns Fazendo mais um ano de vida Não É menos um ano de vida Por isso que você tem que aproveitar aí Cada segundo A cada momento Da sua vida Com a sua família Né? O senhor Zé como eu já disse A gente vai fazer vídeos com ele Pra inspirar o povo brasileiro E no mundo também Porque hoje o YouTube vai pro mundo todo O negócio do YouTube Se acontecer E eu ganhar algum dinheiro Se eu aparecer Fica alguma coisa Minha família Fica não né? Não O YouTube é só quando tá vivo Só recebe quando tá vivo Porque o canal A não ser que a família do senhor Mas é que Ah mas o senhor vai O senhor vai viver muito ainda Sabe por quê? O senhor vai viver muito ainda Porque é o seguinte É quem tem o canal Entendeu? É É que tem que Também pra ser monetizado no YouTube O senhor Zé O povo aqui que tá assistindo nós Eles tem que seguir a gente Compartilhar Pedir pros amigos Seguir a gente Tem que seguir a gente no YouTube Né? Tem que seguir Dá um likezinho lá Faz um comentário Compartilhar o vídeo Né? Tudo isso aí Vai acontecendo o que? Pro canal crescer O canal ele não pode ficar ali parado Só com 300 Mil 2 mil seguidores Ele tem que ir crescendo Então o que acontece? As pessoas elas Que são É É Que tem essa monetização Chamada né? Pelo YouTube É isso aí As pessoas elas Tem um canal já grande Com bastante seguidor Recebe bastante like Então quem tá assistindo a gente Por isso que é importante Você dar um likezinho No canal Se você gosta do seu Zé Gosta das histórias dele Nós vamos estar sempre fazendo vídeo É importante você compartilhar o vídeo Você que tá assistindo aí Faz um comentário Né? Não é seu Zé? Pra ajudar A gente quer ajudar o seu Zé do Café Aqui com esse canal Não tem nada de interesse não Gente É porque na verdade O seu Zé é inspiração E eu me inspiro muito nesse senhor aqui E eu quero também que você aí Veja a história dele Só se eu for contar as enxadadas Que o seu Zé deu hoje aqui O senhor já deu mais de mil enxadadas Hoje aqui Ô seu Zé Se o senhor tivesse que dar um conselho Hoje pra mim O que o senhor diria pra mim? Assim Um conselho sobre o que? Conselho sobre Qualidade de vida Olha Qualidade de vida Boa É a saúde, né? Em primeiro lugar, né? E pra ter saúde Tem que fazer o que, seu Zé? Pra ter saúde Tem que ter Muita fé em Deus, né? Fé em Deus primeiro Fé em Deus primeiro Depois cuidar o que? Trabalhar um pouco Trabalhar um pouco E alimentação? Alimentação É procurar Comer as coisas Assim Sem veneno, né? Natural Aqui, ó Aqui eu vou fazer isso Vou plantar tomate Pra despesa Minha dos meus amigos Plantar o quiabo Que não vai remédio Mandioca e quiabo Não tem remédio É duas coisas Santas, né? Mandioca e quiabo Mandioca e quiabo Não tem remédio, não Não tem nada Não Só terra Pode passar em qualquer lugar É só terra Só terra E capim noela Então, seu Zé Voltando um pouquinho Primeiro Deus Primeiro Deus Depois o trabalho O trabalho Que é o exercício físico E alimentação Alimentação boa Esses são os três segredos É Que o seu Zé passa pra nós É os três segredos Que maravilha E tem mais alguma coisa Que o senhor acha Que tem que fazer Pra viver bem? Por exemplo Queimar uma caloria Que nem isso aqui, hein, mãe Ó É isso aí que manter o senhor em pé Sabia? Ó Pode olhar no meu quarto Lá que tem uma folha de couve Couve? Uma folha de couve Qualquer coisa Que o senhor Deu uma queimação A gente só acorda assim Aquela queimação Ele comeu Um ovo frito Comeu uma farinha de milho Fritou o ovo e comeu Abusou um pouquinho O senhor tem uma folha de couve O senhor não tem queimação Mastiga a folha? Bem mastigado Aquele bagaço Já leva um prato Aquele bagaço Quando sujou o quarto Acabou Vamos mastigar só a folha Assim Só a folha Mastigar É Se o senhor tem uma dor No rinho Ó No rinho não posso fazer Tá doendo Ó esse aqui, gente Ó esse aqui, ó Suze Não, não Agora o povo vai ver Que o senhor O senhor não tem gordura nenhuma Na cintura, né Suze Bate aí de novo Que o senhor bateu aí Bate de novo Que o senhor bateu Tô batendo com o povo Tô batendo com dó Nossa Isso quer dizer o que? Que o senhor não tem O rinho tem que tá bom Tem que tá bom Tá bom, o rinho tem que tá bom Esse rinho tá bom mesmo Ó tô vendo aí 91 anos Batendo desse jeito aí Hã? Tem que tá bom mesmo Bate aí de novo Agora na minha Se você não vou arriscar Eu não vou arriscar, seu Zé Tá nóis Faz não Porque senão vai Pirrar gordura Pra tu com aquele lado O pígado O pígado e o rinho Fala isso aí Vamos ver Tem uma parceria O pígado e o rinho tem parceria Tem Ó A gengibre A gengibre O limão E a couve Se você bate o suco da couve Pega o limão E a gengibre Põe junto Se você tiver o rinho ruim Fígado ruim Volta tudo normal Dá limpeza, né, seu Zé? Purifica Falou Ó Falou Conhecedor Da terra Que ensinou Índio Ensinou É O senhor falou pra mim uma vez O senhor já O senhor descobriu Algumas ervas aí Que o índio não conhecia Não Não, né? Não Como é que é isso aí? E o rinho se conhece Índio desconhecia algumas coisas O senhor foi lá E passou essa informação pra ele É Passou esse conhecimento É É que o senhor A avó ou bisavó do senhor Que era índia? Minha bisavó A avó era índia, né? É Ensinou muita coisa pro senhor? Oi? Ensinou muita coisa pro senhor? Ensinou O esterco, por exemplo Você vai num curral aí O que que o rapaz tá fazendo lá? Tá juntando esterco Esterco Não Aquele tempo Deu moleque Não chamava esterco Como é que chamava? O esterco Chamava Tijuco Tijuco? Tijuco Eita Coloca aí asterisco Tijuco aí Vai puxar Lá vai aparecer Um monte de esterco lá então Tijuco? Tijuco É esterco Tijuco Lá no rio É Tijuca, né? É Tijuca No rio é Tijuca, né? Hoje você tá gripado Não é gripe? Quem é? Gripe É, hoje é O covid aí é uma É um problema pulmonar, né? Tem a ver com gripe Eu tô com gripe Eu tô com gripe Gripe, aquele tempo Chamava de fruxo De fruxo? De fruxo Eita Vai anotando aí, pô Vai anotando aí, pô De fruxo De fruxo Hoje tá com gripe E como é que combatia o de fruxo Antigamente? Oi? Como é que sarava o de fruxo? O que é bom pra isso? O de fruxo? Pra tirar o de fruxo É chá de casa mesmo Chá do mato Chá do mato? Aqui eu não sei Porque faz pouco tempo Que o senhor tá aqui Cinco, seis meses, né? É, cinco, seis meses Tem alguma erva Que o senhor tá cultivando aqui? Não Cultivando não Eu já pego ela pronta Já tava aqui Enquanto o senhor jogou? Já tava aqui Mas que tem gente que vem E não conhece, né? Não Não sabe, né? O senhor bateu o olho O senhor já Isso aí O senhor toma com água, né? Todo dia o senhor fala Com água Como se fosse água, né? E que erva que é, seu Zé? É uma erva brava Brava? É aquela que o senhor gostou Aquele dia lá? Parece um gengibre, rapaz O negócio É Mas não é gengibre, não O açafrão é bom, né, seu Zé? Principalmente agora Nesse período de pandemia O açafrão é? Eu consumo açafrão faz tempo já O açafrão é muito bom Cúrcuma, né? Cúrcuma, né? É O açafrão é remédio É bom pra quê? E a gente não tem praga, né? É bom pra quê, açafrão? Vamos dar uma aulinha aqui Porque A gente tá nesse período de pandemia agora Vamos falar um pouquinho do açafrão O açafrão é bom pra quê, seu Zé? O açafrão é um remédio pra tudo, viu? Pra coração Pra diabetes É bom Unha de vaca É bom pra Pra quem tem diabetes A raiz da alface A raiz da alface é bom pra diabetes A batela A raiz da alface é bom pra diabetes? É Porque o pessoal lá na cidade fala que a couve É a couve A berinjela A couve e a berinjela É um remédio muito bom É um remédio muito bom pra caçanheira É a couve Então a berinjela E também é uma amuleta Que o senhor falou que sobe o muro com ela, né? É Tem muita utilidade Então o senhor não sai sem saldo, seu Zé Olha, eu ando Não, mas lá pra cidade eu vou De boa Mas aqui no mato Aqui no mato é inchado Inchado Seu Zé Se na próxima semana O senhor não gostaria de ganhar um chapéu, não? Não sei É que eu mereço Não, o senhor merece Claro que ele merece Não merece Não, um chapéuzinho Novo Gosta Não, isso aqui eu gosto Mas vai? Vai, vai Seu Zé Então o senhor acabou de ganhar um chapéu Lá naquele carro Lá embaixo, lá, ó Tem um chapéu De boiadeiro Que tem história Tem história Seu Carlos, pega lá Vai lá, pega aí lá Seu Carlos vai lá embaixo Vai dar de presente pro senhor esse chapéu Não, não deixe ele assim não Não, não, seu Carlos Senhor Carlos, vai por cima aqui, ó Por cima? Vai por cima O senhor Carlos vai dar um chapéu de presente pro senhor agora Tá bom? O senhor, o senhor Esse chapéu eu conheço, ele é bonito, viu? E tem um cavalo dourado aqui na ponta É o outro, o outro Ah, é o outro, o outro Vamos descer lá embaixo, lá? Descer lá embaixo não existe, né, seu Zé? Ó, seu Zé, se descer lá embaixo Se descer já é descer Vamos subir lá em cima não existe, não Vamos subir Vamos subir Você sabe que... Seu Zé, tira o chapéu Pra ver que o senhor tem bastante cabelo Rapaz, tem mais cabelo que eu, homem Olha aqui Olha aqui, homem Olha aí, ó Seu Zé tem mais cabelo que eu, gente Olha esse aqui E eu tenho 47 anos de idade, hein Deixa eu botar o chapéu aqui Seu Zé 91 tem cabelo pra caramba, hein, seu Zé? Seu Zé, a minha esposa vai cortar o cabelo do senhor na semana que vem, viu? Vai Na próxima vez que ela vier aí Tá Que a minha esposa corta o cabelo, sabe? Ela vai cortar o cabelo do senhor, tá bom? O senhor quer que ela corta? Não tem problema? Não tem problema A esposa cabeleirinha é boa, viu? É Assim, ela... Ela trabalha em outro ramo, mas ela corta cabelo Faz mais de 20 anos já, tá? Tá lá embaixo, lá Olha lá, olha lá, olha lá embaixo Vai pegar o chapéu novo Falei que ia dar o chapéu na semana que vem pro senhor Não, o senhor vai ganhar agora o chapéu Olha lá, 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 oi Oi, oi Oi, seu Zé Seu Zé, o senhor vai ficar até com dor de usar ele aqui na roça, seu Zé Não, eu vou usar na roça, não Eu vou usar na cidade Sabe o que eu gosto aqui na roça? Desse jeito assim, ó Entendeu? Os meninos, os meninos ficam bravos comigo, olha só, fica nação Sobe aqui, sobe aqui Vamos ficar no pátio ali, vamos ficar no pátio ali, ó Bonita essa imagem aqui no fundo, gostei Vamos lá, vamos lá Vamos lá no pátio, olha o pátio, olha o pátio, Zé O senhor já achou cobra aqui, Zé, nesses cinco meses o senhor tá aqui ou não? Não Já viu cobra aí não? Já vi uma vez, mas não deu tempo não Eu tô indo no mato, não Ô seu Zé, aqui dá um rancho bom, hein? Dá Aqui ó, um ranchinho Olha, aqui o problema, aqui eu tô sem dinheiro É só encarnação de água, de banheira pra baixo Que fica caro aqui O resto tudo aqui tem Madeira tem Tem madeira, tem barro, tem Aí seu Carlos, ó, falei pra ele, um rancho bom, dá aqui um ranchinho E falou que o que mais tem aí é madeira, eucalipto aí Atenção O presente do Zé do Café chegou mais rápido que nós imaginávamos Olha, gente, olha o boné, olha o chapéuzão chegando aí O chapéuzão chegou Bota o chapéuzão, vamos ver como é Rapaz, isso é couro Rapaz, isso é couro, rapaz Ficou mais bonito Deixa o chapéu no cantinho Esse aqui também tem história Deixa no cantinho aí Olha, nós vamos continuar o vídeo com esse chapéu aí Seu Zé, ô povo, no comentário aí Ô povo, comenta aí se ficou bonito aí, ó O novo chapéu do Zé do Café Seu Zé Pega o chapéu pra o senhor ver, Seu Zé, na mão aí Pra o senhor dar uma olhadinha no detalhe Seu Zé, isso é couro, Seu Zé É pesado Isso é couro Couro mesmo, aqui é couro Olha isso aí Presente pro senhor, nosso amigo Gostou? Chico, muito obrigado, Tô Carlos Não, Dario, de coração Carlos Serra, viu? Carlos Serra Carlos Serra Moeda dele é a Conceição Serra Ficou bonito, hein, Seu Zé? Olha, dá um toquezinho aí Ó, um rinho Aê, Seu Zé Felicidade pro senhor, viu? Obrigado Muito bonito esse chapéu no senhor Eu tenho certeza que o povo aqui vai comentar também Que esse chapéu ficou bonito Bom, antes de nós almoçar lá Que já tá pronto o almoço Ah, vamos almoçar Vamos descer Vamos descer lá Aí conta mais uma história ali Vamos almoçar Porque Moeda tá com fome Ficou bonito o chapéu aí? Ó o bonito Ó, ó, Seu Zé Chapéu novo Eita, nós Vamos ali O... O... Ah, o senhor plantou aqui Giló, né? Giló O senhor plantou giló, né? Tentei 25 pés de couve E semana passada o senhor plantou couve Mas já tá plantando... O senhor Carlos A próxima vez que nós vim aqui Vamos trazer umas mudinhas Que mudinha que o senhor quer que nós traz aí? Que o senhor não tem aí? Eu sei que o senhor plantou repolho lá embaixo, né? Não, aquilo lá é um... Teste Que eu quero plantar 200 pés de repolho Sei Pelo menos eu consigo fazer uma comida pra porco Entendi Pra ter a comida em casa 200 pés de repolho jogar pra plantar Eu vou fazer um teste Porque tá lá numa lata de 20 litros Eu queria fazer uns tambores de 200 litros Com um saco de cevada Que é muito baratinho 20 e pouco por real 30 cabeças de repolho 150 litros de água Meio litro de óleo E um quilo de sal Fermentar ele Sim E se eu conseguir fazer Fazer aqui um fogão natural Um gás natural Em vez de eu fermentar, eu cozinho A comida fica barata pro porco Pra ele criar o porco Que os donos vão criar bastante Mas não é pra... Pra vender o porco, não Sim O porco permanecer me ajudando a trabalhar Porque o porco, seu Zé Ele ajuda o senhor na... Na nação É, arar a terra Se o senhor botar um porco, por exemplo Aqui nessa terra aqui, ó Ele vai arar a terra pro senhor Mistura, é E fica muito bom no vídeo Eu não sei Fica Não sei se pega bem Mas vamos fazer na próxima Vamos fazer ele arar É coisa do... Do princípio do mundo, né? O porco, ele... Ele nasceu pra isso também, né? Não é pra só mandar pro açougue, não É pra ajudar, arar, ajudar o peão na terra É Porque, ó... 200 anos atrás, por exemplo Não existia tratório O gado era pouco Né? O que fazia rodar pra fazer roça? Era o porco Era o porco Verdade Isso aí é tirado da minha cabeça, né? Não, mas... O senhor acha Mas é... Faz sentido Faz sentido, né? Faz sentido, não faz? Não, não Faz sentido Faz muito sentido isso aí que o senhor falou assim É verdade E eu tenho certeza que... Que... Com quantos quilos que tá a viatura? A viatura, gente Pra quem não sabe Pra quem já acompanhou os vídeos do Senhor Jato Café É o nome da porca Ele deu o nome pra porca de cimação Essa porquinha aí Quem acompanhou os vídeos aí Do Chico Abelha Ela tá acompanhando ainda? É, acho que foi mais o seu cabelo que filmou Eu filmei também a viatura Eu filmei a viatura Quando ela era novinha Quantos quilos que deve tá a viatura hoje? Hã? Quantos quilos o senhor acha que deve tá a viatura hoje? Porque eu vi ela Ela tá grandona Depois eu vou mostrar ela lá Cinquenta e oito Sessenta quilos Sessenta quilos? Essa vai chegar a quanto aí? Hã? Ela vai chegar a quantos quilos aí? O senhor falou que vai negociar ela, né? Eu vou negociar porque eu não fiz lote, né? Tem que ser um lote Como é que é esse negócio de lote? As dez porcas, né? Você marra um arame Você marra um arame daqui na estrada lá Sei De comprido Sei Marra um arame lá É, marra um arame de lá Aí você põe Aí você põe Naquele sentido ali Que nem eu tô faca pinando ali Você põe as dez porcas ali E vai mudando o arame Vai mudando o arame E ela acompanhando Agora o arame dela Isso aí Isso aqui é o arame Que vai correr daqui lá Certo Aí você marra uma porca aqui Marra outra aqui E emenda Dez porcas encarreiradas E elas vão puxando Quando elas chegarem lá no fim Eu viro o contrário Eu viro elas tudo pra cá Entendi Elas fazer E rematar Deu pra você entender? Deu, deu Deu pra entender, sim Elas trabalham amarradas Entendi E vai arroçando Não, ela vai Ela vai puxando Ela vai Vou fazer uma demonstração Pro senhor limpar Depois Ela vai puxando Misturando a terra Misturando e misturando a terra Vamos descendo lá então Vamos lá comer André, olha o detalhe Esse aqui é o banquinho dele Esse é o banquinho do senhor, José O senhor fez o banquinho Olha aqui, ó Senta ali Senta no banquinho Olha aqui, ó Olha que maravilha Olha que coisa linda Obrigado, meu Deus Olha a visão Olha a visão Olha a visão Olha a visão que você tem Obrigado, meu Deus Você senta nesse banquinho aqui, ó Olha que coisa boa Bonita a visão, seu cara Porra, bonito, ó Olha E um banco Que visão Confortável o banquinho Olha, olha Senta ali, seu Zé Senta no banco lá Vamos ver o seu Zé sentar no banco Olha a minha atividade dele, rapaz O cara quando vem vender a colchão Pelo menos assim, não Eu não falo de um colchão Que você vende, não Eu falo por quê O principião tem que dormir Numa cama bem ruim Pra ele levantar cedo Que a costela dói E ele tem que cair no mundo Se o colchão for muito macio E ele não levanta Não Não vai pra... Aprendeu mais um aí, pô Não vai pra liga Olha a visão que o senhor já tem Nesse banquinho, ó Tinha um banquinho do tronco aqui, ó Olha 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 Oi, coisa boa aí, seu Zé Olha aí, ó O que você quer? O que você quer uma coisa melhor que essa, seu Zé? Não precisa não Isso que é vida boa Vida boa, sacão? Vida boa, graças a Deus, né? Vida boa é saúde e tá junto com a natureza É Você tem contato com a natureza Isso aqui não tem preço É Não tem preço que paga, negócio desse Agora, aqui tem um defeito Que não é todo mundo que pega, não É Aqui tem um defeito Tem uma árvore Você sabe que tem uma árvore Chamada arueira Arueira, sim Tem duas arueiras Já ouvi falar na arueira Tem duas arueiras Hã? Tem duas Tem dois tipos de arueira Tem a roxa Tem a verde e a vermelha E aqui tem muita roxa E eu tô com a doença da coisa roxa Porque tem que pedir licença pra entrar no terreno É mesmo? Sim Se não ela pega, ó Não é doença, não Meu braço, tô lixento Tô lixento Da arueira Como é que é? Lixeto Lixeiro Não Lixe no arueiro, é Tá, tipo uma lixa Não é lixa, né? Não é doença, não Mas na boa, José Oi? Com 91 anos O senhor tá com a pele boa demais, rapaz Nossa, eu também tenho isso aí Tem gente com 60 anos Tá com as peles tudo em bugado Tem? Tem É problema da arueira, então? É arueira Não pediu permissão, né, José? Oi? Não pediu permissão pra entrar lá Tem que pedir licença E eu não peço licença, né? Mas como é que funciona? Como é que tem que fazer? Você tem uma arueira ali Aí o senhor chega... Você vai entrar pra cortar qualquer coisa Você pede licença Não pega, não Não é chegar aí derrubando, não? Não Ah, olha Eu andei derrubando os negócios lá em Paraibuna Foi isso, hein? Foi isso, hein? Senhor Zé, qualquer dia nós vamos levar o senhor lá no... Lá em Paraibuna, lá No terreno Um terreno que o senhor Carlos vai construir lá Um lugar bonito É É do burro, assim Você já ouviu falar... Nós vamos levar ele lá Nós não vamos falar aqui O povo vai saber onde é Depois vai... Todo mundo ir lá É um lugar bonito Você vai gostar, viu? Lugar bonito O senhor Carlos Pra quem não conhece O senhor Carlos é... É um grande amigo que eu tenho aí A gente apresenta um programa de TV junto Que chama Histórias da Roça, né, senhor Carlos? Lá no canal Acabo da NET Mas... Esse vídeo aqui no caso A gente tá montando um canal aqui Pro senhor Zé do Café E a gente tá... Vai divulgar o senhor Zé aí As histórias dele Mas o senhor Carlos é um grande parceiro aí Um grande parceiro aí Viu, senhor Zé? Você sabe com quem eu trabalhava? É Eu era diretor do Senai É Do Senai, ó Até 2020 Que ia lá 1500 alunos Trabalhei... Tava o Senai lá Senai de São Zé lá? Senai? Senai Era diretor do Senai Senai, eu trabalhei muito tempo em São José Já carei 42 anos, senhor Zé Puxa Tira a máscara pro pessoal que conhece o senhor aí Pra falar É o senhor Carlos Serra Lá do Senai O diretor do Senai de São José dos Campos O São Peitano O Jacareí Jacareí O Gogi Então você que é da região aqui Que tá assistindo o vídeo Vai lembrar do seu Zé Do seu Carlos Serra aí, ó Um abraço aí a todos os alunos aí do Senai Grande ser humano Já formou muitos alunos aí, né, senhor Carlos? Graças a Deus Formou muitos alunos aí E o homem aqui formou muitos mecânicos Muitos ferramenteiros Muitos torneiros mecânicos Do Senai, de São José, Jacareí, tudo mais Hoje tá aí aposentado Então a gente tá A gente de vez em quando faz uns passeios aí Muito bom, né, senhor Carlos? Porque é bom, afinal de contas A gente tem que fazer as coisas com cuidado, né Não pode sair, o povo fala Fica em casa, fica em casa A gente tá aqui, a gente tá com máscara Tá se protegendo Seu Zé, quando o senhor vai na cidade Não tem jeito Só tem que colocar a máscara, né, senhor? Tem que colocar a máscara Tem que colocar, né? É doido, doido Ô, seu Zé, o que o senhor acha dessa pandemia? O senhor tem algum recado pra nós, seu Zé? O senhor com a sua experiência? Isso aí, o mais que tá estendendo isso aí É a política Política, o senhor acha que tá misturando os negócios? Misturando, ganhando muito dinheiro É Mas a doença em si, o senhor acredita nela? A doença E eu acredito Porque Se Deus autorizou É porque é necessário Ah, tá E nós temos que ter respeito com isso? É, tem que ter respeito Tomar cuidado Tomar cuidado Não desafiar, né, seu Zé? Não, não desafiar Não desafiar, isso é importante E aí a política aproveita, né? Você aproveita E acaba esticando o negócio Acaba esticando Aproveita a situação, né? É Que também o Deus tá vendo também, né, seu Zé? Deus tá vendo E aí? Tudo que a gente faz aqui, né, seu Zé? Nessa terra Deus é... Deus é Deus Ele tá... Anota tudo lá O senhor acredita que com o Dino Nós vamos prestar conta pra ele? De tudo que nós fazemos Aí eu fico imaginando aqui O dia que o senhor chegar Diante de Deus Ih, rapaz Ele vai falar assim Ih, se eu tivesse Se eu tivesse Dez erros do café No mundo Já tava bom Pena que só tem um Pena que só tem um O que que é isso, seu Zé? O que que é isso aí Que o senhor tirou do saquinho aí? Semente Semente? Eu... Eu... Pegou chuva muito grosso ontem Eu tava semeando o bolso Eu piso... Botei o... O esterro Eu vou desamear Isso aqui é quento Quento? É quento e cebolinha Minha mulher adora esse quento Agora eu vou desamear Você sabe que isso é bom Pra fazer regime, quento? É bom Eu emagreci dez quilos Quando minha mulher... É bom Minha mulher põe na comida Eu não consigo comer Eu emagreci É bom pra regime, né? É bom pra regime Vamos lá almoçar lá Que a mulher lá Tá chamando nós lá Vamos almoçar, seu Zé Vamos almoçar Vamos descer o caminho Vamos descer lá Vai o... Os mais velhos na frente Os mais velhos Vou subir a semente na vez É, eu vou ter que ir aqui Porque eu tenho que caminhar Eu tenho que acompanhar vocês, né? Vamos botar uma musiquinha Enquanto isso aqui, tá? Você tem uma cove aí, viu? Hum? Você tem uma cove aí que você não viu Cuidado, meu Deus Não vai levar as pastas pra comer, não? Nós trouxemos aí, mas quiser levar uma Quer? Pega uma, pega uma pelo menos Onde é que eu vou pegar? Pega uma pasta aqui pra nós comer Pega a maior que tem, ó Eu tava aguando aqui ontem Aqui, ó Essa aqui tá boa Essa tá boa A gente quer pegar uma pra gente experimentar Só uma ou duas? Uma só, uma só que ela trouxe Vou pegar, vou pegar essa aqui Ó Eu tava aguando aqui ontem E choveu de noite aqui Aí a A empregada ali da mulher falou assim Pessoal Zé, não molhou aí não? Choveu tanto Eu falei, eu tô lavando a terra que a chuva jogou Porque não queima Entendi Entendeu? Entendi Você tem que jogar água pra limpar ela, né? Pra limpar, né? É Porque a água da chuva ela tem Olha aí, olha Olha ele tirando a alfacinha aqui Que nós vamos comer agora Na hora do almoço Ó Ó Aqui 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 é esteiro Poço aqui, ó Ó Ó É só jogar outra semente aí e já é, né? É Vai precisar adubar de novo ou não? Não O mesmo adubo É o mesmo adubo Só da outra planta Entendi Já está prontinho então pra vir com a outra semente aqui É Aí, ó Quer que o seu Carlos leva alface aí? Quer que o seu Carlos leva alface pro senhor? Quer que o seu Carlos leva alface? Vamos lá, quer lavar ela aqui? Vamos dar uma lavada Olha a vinha dele aqui Vai rocar um aqui Tudo isso aqui, né? Chegou Hum? Olha lá na direita Olha lá na outra Da outra Da outra aqui É só água da mina É É só da mina É É Não vamos perder nada não, seu velho. Vamos lá, gente. Vou pegar a sua aromenta aí. Vou pegar esse trabalho. Isso é interessante. Ficou medo, velho. O que é isso aí? Cove? Isso daí não dá muita não. Isso aí é cove, né, seu Zé? É cove, não dá muita. Estamos descendo agora. Vamos almoçar. Vamos almoçar que as mulheres estão bravas lá. Olha aí, com os pezinhos de alfato, seu Zé, gente. Olha que bonito. Aí plantou 100 aqui. 100 já dá para o gasto, né, seu Zé? Já dá. Porque eu plantava vendendo. Eu vendia muito. Vendi muita coisa, seu Zé. O senhor vendia lá no mercadinho do Ivan? É lá no mercadinho do Ivan? Um dia eu puxei muita comida. A corra do Ivan também. Foi muito parecido, Ivan. Ele... Ele ia usar inchada para dar uma arrujada no joelho dele, seu Zé. Para ligar o joelho dele. Tá certo. Deixa eu passar na frente, seu Zé. Pego. Vamos almoçar. Vamos almoçar, seu Zé. Cuidado aí, viu? Pode vir, viu? Pode vir, viu? Pode vir. Seu Zé, semana passada o senhor falou assim, a inchada não é a sua bengala, não. O senhor quer a bengala dela, né? O senhor quer a bengala da inchada, né, José? Ei, o Zé do Café. O Zé do Café está morando em um novo lugar gostoso agora. E nós vamos estar sempre fazendo vídeo aqui do seu Zé do Café. Mostrando o dia a dia dele. Aqui na roça. Com o Zé do Café. Para inspirar cada vez mais vocês aí. Será que está boa a comida, José? Oi? Está boa, né? Comida deve estar jóia, né? Comida deve estar boa. Dá, dá, tá. Com certeza. O senhor lembra dessa música aqui, ó? Ó. Não há... Não há... Sertão de Goiás? Correto. Eita. Isso é bom, né, José? Não. A música é boa, né? É bom, né? A música é saúde. Saúde. Vamos comer. Vamos almoçar, povo. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Olha, seu Zé. Choveu. 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 Serenou. Agora é só um sol bonito. Sol bonito. Ô, seu Car. Toca o berrante aí. Vamos tocar o berrante para o almoço. Vamos tocar o berrante. Ó, aquela hora o seu Zé deu nota 10. Seu Car. Vem mais para frente aqui. Seu Zé deu nota 10. Eu quero ver quantas... Qual a nota que o povo aqui do YouTube vai dar para o senhor. Nos comentários, hein, povão. Não. No comentário. Seu Car. Mas capricha. Capricha que é hora de almoço. Eita, nois. O senhor Zé, tá aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. O senhor Zé. O homem toca bem, senhor Zé? Oi. Toca bem? Muito bem. Desse jeito aí, daqui a pouco vai aparecer uns boi aí. Tem para passar de 10. É? É. Tocando desse jeito vai aparecer uns boi daqui a pouco ali. Vai lá, senhor Zé. Pode entrar. Vamos almoçar. Almoçar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não vai por isso não. Fica a vontade, né, Zé? Fica a vontade. Bate aqui, ó. Aqui o vídeo nos não tem edição não. E nós, vamos direto, ó. Nós vai... Vamos almoçar. Vai que volta. Vai que volta. Vai que volta, volta e vai. Ó, o lugar que não... O que eu uso? Depois do epidemite, ó. O que o senhor usa para a pandemia? Aqui, ó, Dona Conceição. Olha o que ele usa para a pandemia aqui, ó. Que o povo fala muito em lavar a mão, né? Fala pra não, Josézão Que sabão que é esse aí? A minha ex-mulher que faz isso A ex-mulher que faz Sabão do que é esse aí? Sabão de cinza Soda Soda, cinza Cinza da lenha lá, do fogão a lenha, né? Uma lenha Ai, povo, ó O José lava a mão com água e sabão Esse negócio assim de álcool em gel, então, pro senhor passar longe, né? Não, eu não uso Álcool em gel o senhor não usa, não Tem que ser esse sabão de cinza, meu Vou só dar um pedacinho pra mim Eu vou levar um pedacinho pra me lavar a mão lá Cidade Errei, olha o sol bonito aí, gente Ó, tá chovendo, mas saiu um sol bonito aí Ô, não precisa limpar não, senhor, Carlos A casa de matuto Fica de boa, né? A casa de matuto é tranquilo, né? Vamos mostrar lá o quartinho do senhor Zé lá Olha lá, senhor Zé O senhor falou o quê? Cama de pião tem que ser dura Não pode ser macia, porque senão O cara não levanta, né? Aí, ó, a saladinha aqui, gente, ó Conceição Ah, chegou a alface do mato aqui agora também É, agora nós vamos comer junto Conceição, André aqui na louça, né André? Esse aqui é guerreiro, tá trabalhando a noite toda Tá aqui com o nó aqui, ó Ô, seu Zé Oi Ó, pessoal, ó O carazinho que o seu Zé mora Ele falou que ele acha a casinha muito pequena Mas eu acho que pra ele tá bom pra caramba, seu Zé Tem dois relógios O senhor tem dois relógios? Um marca 12 e meio Tem dois que nenhum dos dois vale nada Tem dois que não vale um Um vigia o outro Um vigia o outro É, um vigia o outro Nenhum dos dois não vale nada O senhor não gosta de relógio, pelo jeito, né? Eu faço relógio com água Depois o senhor vai contar a história do relógio que o senhor fez Da gota de água É Depois o senhor conta Vamos mostrar o quartinho do senhor aí pra o povo ver Pode, pode, Zé O quartinho do senhor Aí, povo, ó Onde o seu Zé mora hoje aqui Tem a caminha dele Eita Cama bonita, hein, seu Zé? Ó O seu Zé disse que teve 13 mulheres já, viu? 13 Tem 18 filhos, 13 Teve 13 mulheres Quantos netos o senhor tem, seu Zé? Oi E neto? O senhor sabe quantos netos o senhor tem? Não me lembro tudo, não, viu? É Mas tem bastante, né? Tem Com 18 filhos Seu Zé, 18 filhos, só um morreu E o que morreu porque mexeu com droga Mexeu com droga Os outros, então, eita, nós, isso aí já vem de Televisão, sorteio, mas o senhor não assiste, né? Oi Sorteio de televisão, mas o senhor não assiste Muito difícil É, só notícia ruim também, né, seu Zé? Notícia ruim É, só notícia ruim Fica à vontade, ele leva uma cozinha ali Aí o senhor vem aqui depois pra almoçar com nós O senhor Zé falou o seguinte, não é, Conceição? Ele tem 18 filhos Hã? Ele tem 18 filhos E só um morreu E esse que morreu usava droga Quer dizer, os outros, tá tudo vivo Usava droga E era inteligente o menino Mexeu com droga Eu cheguei lá com ele Que ele era inteligente e burro Infelizmente, né? Mas é o que, né? Inteligente e burro ao mesmo tempo Morreu com quantos anos? Hã? Quantos anos? 40 anos ele morreu Nossa E os 17 é tudo vivo O mais velho do senhor tem quanto? Legítimo? O velho 54 54 Quando ele fala legítimo assim É da mulher casada No papel, né, seu Zé? É Quantas vezes o senhor casou, seu Zé? Eu casei com uma mulher E veio com mais de... Doze Seu Zé, o senhor falou que casou com uma cigana Já não casou? O senhor teve uma mulher cigana, não teve? O senhor contou uma história pra mim aí uma vez Mas depois eu conto essa história mais pra frente aí Mas o senhor não tá procurando ninguém aí não agora Não, por enquanto não Por enquanto Porque eu tenho casa morada Ah, é, pra ter uma esposa A gente tem que ter um lar, né? Ele disse que tem uma ex-dele Mas o senhor... Ô, seu Zé As moeras... Tem umas moeras no YouTube aí Que quando o Chico postou os vídeos E... E... Ah, que pena que eu moro longe Não gostei do seu Zé Tem um comentário assim Seu Zé é bonito Parece com o meu pai E o povo fala assim Ô, gente Faz mais vídeo com o Zé do Café Não é que quer ver como é que tá o Zé do Café Tá pedindo pra fazer? Tá pedindo Tá aí, ó Tá aí Olha, já estamos com uma hora e meia aqui já De filme Só no celular Você ficou tão lindo Que esse chapéu Você gostou do presente? Tem cartão do meu amor É bom aqui, Zé Gostei, ó Você gostou do presente? Gostei Esse eu trouxe lá de Porto Alegre Rio Grande do Sul Nós trouxemos de Porto Alegre Esse chapéu Esse chapéu aí, ó Esse chapéu é de couro Esse é couro mesmo Mas não joga aquele ver aí em forno, não Porque lá o senhor trabalha na rocha Vem de história Vem de história Aquela não trabalha aqui na rocha, né? É Esse aí é pro senhor Esse aí o senhor vai na cidade com ele Oi? Esse aí o senhor vai na cidade Aí que ele vai beijar a próxima mulher dele Aí que você vai arrumar uma velhinha boa Quem sabe, né? Seu Zé, senta aí pra comer com nós Senta aí Ô, seu Zé, e a história da raiz? Eu vou comer lá fora Eu vou comer ali fora Não, não Come com nós Não, o senhor vai comer aqui Vai comer com nós Vai comer aqui, vai Vai comer com nós Senta aí, seu Zé A gente fica louco Seu Zé, ó Vamos fazer assim O senhor como se o senhor fosse um O senhor vai sentar naquela cadeira lá Sabe naquela casa de família? Que o pai de família senta lá na ponta Então o senhor vai sentar lá naquela ponta Vai lá na ponta O senhor vai sentar lá na ponta Eu era bem pequeno Eu fui criado mesmo Sem pai, sem mãe, né? Eu levanto cedo Pra mim correr De que eu já embrulhei E pegar um dormindo pra embrulhar Ô, ô, ô Quer dizer que eu embrulhei outro tamanho Não perde tempo, não Viu o seguinte, não, Conceição? Por que que ele acorda cedo? Fala que o dono Conceição não viu O que que você acorda cedo, senhor? O meu pai, por falar assim O ovo tem que levantar cedo Pra ele pegar um dormindo Pra embrulhar e correr do que já embrulhou Pensar que ele perde tempo É Isso aí Seu Zé Seu Zé, o senhor vai comer lasanha, hein? Do que vocês são Do que vocês são com a lasanha Vamos filmar aqui a lasanha sendo forno O forno do seu Zé Seu Zé, o senhor vai fazer um fogão além O senhor falou, né? Vamos fazer um fogão além Tá nóis, lasanha tá boa Tem um arrozinho? Tem um arroz Tem um arrozinho Saladinha aqui Prontinha E esse aqui que nós colhemos lá, você viu, né? Vocês tem chupo? Nós colhemos lá Tem aqui, ó, água com gás e limão Tem água com gás e limão O senhor gosta? Água com gás e limão? Eu gosto É bom É bom Ó o limão Limão, eu trouxe o limão caipira Ah, esse é bom demais Esse limão É, lá eu Eu vendi, né? Eu adorava chupar esse aí com sal Como é que chama esse limão mesmo? É o... O cravo Bravo Delicioso Serra, pega o pratinho do senhor Isso aqui tá acabando, viu? Esse limão tá acabando Tá acabando? Tá acabando Tá acabando Eu vou pegar lá pro senhor, tá? Bom, vamos fazer o seguinte Esse vídeo de hoje já tá com 1,40 Nós vamos encerrar esse vídeo Porque pro YouTube tá bom, né? Pô, acho que você gostou Pro primeiro vídeo aí 1h35 Nós vamos almoçar agora Nós vamos encerrar esse vídeo Aí o próximo vídeo Depois nós vamos filmar uns porcos lá embaixo Depois nós vamos filmar uns porcos lá embaixo Então Quero agradecer você aí Que tá seguindo a gente aí, tá bom? Aqui no YouTube Compartilha no canal Compartilha no canal Curte o canal Dá um like Que é pra ajudar o seu Zé do Café mesmo Pra montar aí, ó Montando o canal no YouTube pra ele Hoje o seu Zé já contou bastante coisa Eu acredito que você tenha gostado aí O seu Zé contou bastante coisa A gente vai encerrando por aqui Manda um abraço aqui, seu Carlos Um abraço Vamos encerrar o vídeo Um abraço a todos os ouvintes Olha aí, pessoal Não percam aí Zé do Café Isso é uma história ambulante, pessoal Eita Tô na Conceição Um abraço a todos Andréia Beijão, gente Tá aqui o André O André Já apareceu no vídeo lá E o seu Zé A gente vai encerrar, então O seu Zé aqui Comendo essa Grande lasanha Muito obrigado Pelas histórias que o senhor contou Veja o seu Zé Muito bonito Deus te abençoe A gente vai encerrar A gente vai encerrando E agora Se inscreva no canal.